Oi pessoal, tudo bom com vocês? Aqui é a Ju e esse é mais um vídeo aqui no canal. Galera, é o seguinte, hoje eu tô aqui pra falar pra vocês uma coisa muito legal, pra dar um recado muito fera pra vocês. Só que é o seguinte, você só pode escutar esse recado se você já se inscrever aí no canal. Se inscreve no canal e ativa o sininho pra não perder nenhum vídeo, vai! Eu espero você se inscrever. Posso contar até 3? 1, 2, 3, pronto! Já se inscreveu? Ativou o sininho? Agora você não vai perder nenhum vídeo. Agora eu quero falar pra vocês sobre esse recado aqui, galera. Eu sei que muita gente tem o sonho de ser youtuber, de trabalhar com Minecraft profissionalmente ou com todos os outros jogos, né? E eu sempre percebo isso, porque eu sempre leio os comentários dos meus vídeos e todo mundo tem o grande sonho de ser um grande youtuber, de saber ser profissional no Minecraft ou de trabalhar com jogos ou produzir o seu próprio jogo, né? Eu tô certa, porque nesse mundo de agora a gente só pensa em coisa digital. Então eu tenho a solução pra você que tá aí na sua casa e principalmente pra você que é de Campinas ou região. A solução que eu tenho pra você é a Happy Coach de Campinas. É uma escola digital voltada em tecnologia, aonde você pode fazer vários cursos pra poder produzir os seus próprios jogos ou pra poder se desenvolver nesse mundo digital. E eu quero falar sobre os principais cursos pra vocês, sobre os principais que eu vou falar aqui, que é o curso de youtuber e o curso de Minecraft, que são os cursos de curta duração na escola e que em pouco tempo você aprende a ser um youtuber profissional e também aprende a trabalhar com o Minecraft, sabe? É muito, muito fera. E eu recomendo que você faça. Os contatos da Happy Coach estão aparecendo aqui na tela e também estão na descrição desse vídeo. E lembrando que você tem o direito de agendar uma aula grátis. Sério, você pode agendar sua aula lá na escola, porque você pode ver se você gosta do curso, se você não gosta. E é muito, muito importante que você corra atrás de fazer esses cursos, porque isso é o nosso futuro, galerinha. Então eu espero que vocês tenham gostado desse recado e que vocês estudem o Happy Coach Campinas, porque eu super recomendo, beleza? É isso, vamos pro vídeo agora e eu espero que vocês gostem. Ai, ai, finalmente eu tô voltando pra minha casa. Voltando de viagem pra minha casa do Minecraft. Mas o que é isso daqui? Pera, que destruição é essa aqui na minha casa? Isso não tinha antes, aqui tinha uma cadeira de sol. E ali tinha um trampolim. E ali não sei o que que tinha, mas tem um bloco estranho. E o que que você tá fazendo aqui? Não me diga que foi você que destruiu a minha casa. Não fui eu, eu juro que eu vi algum alien aqui. Um alien? O que que você viu aqui? Um alien do Ben 10. Ah, que pena, mas de Deus, Ben 10 não existe. Não viu alien nenhum aqui. Calma, tá tudo destruído. Deixa eu ver lá dentro. Ai, 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 ai. Pera aí. Cadê tudo que eu tinha? Só sobrou a minha televisão. Ô, Hulk, eu não acredito que você fez isso, hein? Ó, eu quero te expulsar aqui da minha casa. Ó, eu tô sem casa agora. Você destruiu toda a minha casa? E eu vou lá morar na sua casa, então. Foi o Ben 10. Hulk, não existe Ben 10. E se fosse o Ben 10? O Ben 10 é um super herói. Ele é do Ben e tem uma detricks pra virar aliens do Ben. E não pra destruir a minha casa. Eu não fiz nada pro Ben 10 destruir a minha casa. Ai, bonequinha. Eu acho que eu tava testando os aliens deles. Por isso que tá assim. Eu tava testando os aliens dele. Aí ele fez assim uma explosão. Ele tava testando os aliens dele. Ele tava testando os aliens dele aqui na minha casa. Sim, aqui na sua pequena casa. Mas o Ben 10 nem me conhece, Hulk. Como que ele ia sair da casa dele? Vim aqui na minha casa destruir tudo. Ai, bonequinha. A gente tá sem casa agora. Me desculpa. A gente vai ter que mudar. Morar na rua. Mudar de casa. Sei lá. Tchau, Hulk. Eu vou ter que procurar outra casa. Eu não aguento mais essas histórias de Ben 10. Olhar pra trás. Olhar pra trás? Ah, não. O que é isso? Sai. Sai. Sai, bicho. Hulk, que susto. O que foi isso? Eu quero Ben 10 do mal. O que? Vem aqui. Vem aqui. Vem aqui fora. Vem aqui fora. Vem aqui no fundo. Vem. Senta aqui pra gente conversar. Hulk. O que? Se eu não tivesse uma espada... Ah, você deitou. Você acha que isso é o momento pra deitar? Sim, pode falar. Pode falar. Eu vou ficar deitado. Você acha que se eu não tivesse uma espada, eu ia ter sobrevivido? Do nada, um bicho desses me ataca. Então quer dizer que além do Ben 10 normal, existe um Ben 10 reverso que corre atrás da gente? Exatamente. E eu acho que a gente tem que chamar o Ben 10 verdadeiro, porque isso não é legal, né? Hum, eu tive uma ideia bem melhor. Sabe que ideia é essa? Qual? Vem aqui pra eu falar com você. A gente descobriu que existe o Ben 10 do bem, certo? Que a gente já conhece. Que é o do desenho. Certo. E também existe o Ben 10 do mal. Então devem existir dois tipos de Omnitrix. E eu sempre quis ter um Omnitrix. E você? Eu sempre quis ter um relógio. Ah, aquele relógio do Ben 10 é muito legal e dá pra virar vários aliens. Então a gente pode perguntar... Não, eu queria até de brinquedo mesmo. Você sempre quis ter um relógio de brinquedo? Sim, porque não existe. Ah, mas já tem aqui no celular o seu relógio. Ah, é verdade, é verdade. Então o que você quer fazer? Mas me escuta, se a gente fizer uma disputa do Ben 10 do bem contra o Ben 10 do mal, quem ganhar a disputa vai ter que dar o Omnitrix pra gente. Na verdade, a gente pode pegar o Omnitrix deles sem eles perceberem. Aí não vai existir mais o Ben 10 do bem e nem do mal. Vai existir eu e você super aliens. Ah, mas eu não quero virar alien, não. Ah, na verdade eu acho que eu também não quero. Porque também não ia ser muito legal roubar o Omnitrix. Mas a gente pode fazer a disputa de Ben 10 do bem contra o Ben 10 do mal. Você não acha? A gente só vai ter que dar um jeito de fingir que tá em perigo. Porque aí o Ben 10 do mal vai atacar a gente assim. E o do bem... Ah, ele tá aqui, o Ben 10 do mal, Hulk! Ai, mata ele, Ju. Essa chuva não vai passar não. Por que ele tá aqui o tempo todo? Não sei, eu acho que essa chuva não irá passar. Por quê, hein? Por que não? Porque tá um tempo muito ruim e essa chuva vai demorar dias. Mas eu acho que esse é um tempo muito bom de batalha. Tá na hora de ver quem vai sair melhor. Ó, eu já sei que o Omnitrix do mal corre atrás da gente. Então vamos ver o tanto de dano que ele dá na gente. Se ele é muito forte. Vem. Tá, vamos lá, vamos lá. Mas Ju, eu tô com medo. Vai que ele ataca você. Ele tá aqui. Ele tá aqui, Hulk. Quem tá na frente dele me protege. Vai, me protege. Vai, vou testar. Se o Omnitrix do mal não é páreo pra mim, eu tenho uma super espada. Tá, eu matei. Até que ele não é tão forte assim. Mas ele tem um problema. Ele revive. Ah, é verdade. E se a gente dá um jeito de chamar logo o Ben 10 do Ben? Chama, chama. Vai, vamos ver. Põe ele aí. Põe ele aí. Vê se eu consigo chamar ele. Ai, eu vou até no banheiro. Pera aí. Eu acho que eu não tenho mais banheiro. Ai, o meu banheiro tá vivo. Não tá, não. Não, ele virou uma escrivaninha. Ju, ele chegou. Ele já chegou? Ele já chegou. Ele tá bem ali. Me faz uma coisa. Você deve ser super amigo dos heróis, né? Porque assim, você sempre traz herói aqui pra minha casa. Do nada se chamou o Ben 10 e ele já veio. Eu acho que você não contou pra ele que o Ben 10 do mal tava aqui, né? Porque, tipo assim, se você tivesse contado, ele não ia vir, não. Vai dar uma briga muito feia. Ó, agora tá na hora de fazer as nossas apostas. Vem aqui. Ah, vai ter até a aposta desse negócio também? Sim. Você acha que o Ben 10 do bem é melhor que o Ben 10 do mal ou não? Eu acho que o Ben 10 do mal é mais forte. Eu acho que é o Ben 10 do bem. E você aí de casa, você acha o quê? Epa, Hulk, com licença. Você acha o quê? Que o Ben 10 do bem vai vencer o do mal ou vai ser ao contrário? Ai, Hulk, eu preciso voltar. Preciso voltar. Ele vai me matar. Ah, ele me matou. Eu não acredito. Hulk, eu voltei. Eu voltei e ele tá correndo atrás de mim. Ah, e o Ben 10 do bem tá aqui. O Ben 10 do bem tá aqui. Me protege, filho. Me protege. Que você tá aqui pra me proteger. Porque tem o Ben 10 do mal ali. Eu não tenho mais espada. Hulk, vem aqui. Vamos tentar conversar com ele. É bem tênis o seu nome, né? Eu sei que você é do bem e você não tá falando comigo. Mas, por favor, só me protege. Eu só te peço isso. Mostra que você é melhor que o do mal. Hulk. Eu prendi. Eu prendi o Ben 10 do mal. O que? Você prendeu? Você prendeu ele em uma armadilha? Não. Eu coloquei um monte de terra ao redor dele. Deixa eu ver. Deixa eu ver. Ah, ele sai. Ele sai. Ele é muito forte. Sai daqui. Sai daqui. Sai. 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 Mata, Hulk. Mata. 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 Você não vai matar. Corre, Hulk. Corre. Não corre não. Me ajuda. Eu vou morrer. Hulk. Ele me matou de novo. Pela segunda vez. E ele não sai daqui. Eu vou chorar. Hulk, faz alguma coisa. Você fica aí parado. Ah, matou. Toma essa espada. Eu tô muito nervosa. Ai, eu peguei a espada de volta. Eu tô muito nervosa. E esse Ben 10 aqui que não faz nada. Você tá provando que é fraco. Que o Ben 10 do mal é melhor que você. Vamos lá no fundo de novo, Hulk. Vamos lá no fundo. Eu acho que eu ganhei a aposta. Ganhei o dinheirinho. Olha, é o seguinte. Vamos sentar aqui. Aqui, ó. Meio escondido. Atrás da terra. Atrás da armadilha. Eu acho que a gente já descobriu quem é o melhor. Já descobrimos quem é o melhor. O Ben 10 do Ben não fez nada. O Mini Tricks dele não serviu pra nada hoje. Será que é porque tá chovendo? Hum, eu não sei. Eu só sei que o do mal foi muito mais forte. Mas faz um pouquinho de sentido porque ele é um vilão. Então a gente já tem que fazer uma coisa. Se preparar pra não acontecer mais isso. E eu vou ter que mudar de casa. Porque senão ele vai me atacar pra sempre. Ele tá ali e ele me viu. Eu acho melhor eu correr pra ele não me pegar. Mas é o seguinte, galera. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. E comenta aí pra mim quem vocês preferem. O Ben 10 do bem ou o Ben 10 do mal. Vocês viram que a gente fez uma batalha aqui de um contra o outro. E o Ben 10 do bem nem se mexeu. Eu tô muito surpresa. Mas tá, eu acho melhor correr. Senão o Ben 10 do mal vai atacar a gente. Hulk, ai, eu preciso encontrar uma casa nova.